Sucesso da minha autoria Quando você me falou Entre nós estava tudo acabado Meu coração não suportou tamanha traição E foi ao chão Eu sei que você mentiu Quando disse que nasceu só para mim Na verdade foi você que quis assim Já pensava em outro amor Existem momentos na vida que não suportamos Coisas assim como a separação Sonhei ter você ao meu lado a vida inteira Mas você não aceitou meu coração Eu não vou insistir meu amor Pra você desistir de ir embora Foi o teu coração que escolheu Essa dor, essa separação Se é pra ter jogo sujo do amor Então é melhor que você vá embora Se o teu coração não quer me amar Arruma as tuas coisas E depois cai fora Se o teu coração não quer me amar Se o teu coração não quer me amar Eu não vou insistir meu amor Pra você desistir de ir embora Pra você desistir de ir embora Foi o teu coração que escolheu Essa dor, essa separação Mas se é pra ter jogo sujo do amor Então é melhor que você vá embora Se o teu coração não quer me amar Arruma as tuas coisas Isso aí pessoal, bacana aí Estamos com Jota Nascimento Direto de Salvador Quem pediu foi Se não me engano é o irmão dele É o José Everaldo Que pediu aí Fizemos um vídeo lá em Salvador Nós estamos aqui no estado do Rio de Janeiro Aqui perto do aeroporto Aqui no nosso simulador E eu mando abraço aqui pra Gilda Gilda Cirqueira Tá sempre com a gente João Costa Tamo junto também Opa, tamo junto Gilda Isso aí Arthur Ronald Vasques Tamo junto também Mary Pinheiro É isso aí Bora lá Pode baixar que eu vou deixar No link lá, viu Vou deixar o link Do site Sua Música Do Jota Nascimento Só música boa também É, cantor baiano Lá de Salvador Se não me engano Wagner Costa Aqui de Guarulhos Meu amigo Certo Tamo junto Padaria Quebec Tamo junto Vila Galvão Guarulhos São Paulo Isso aí Zilma Oliveira Seja bem-vinda Zilma Isso aí Dauan Ferreira Nosso divulgador do Maranhão Isso aí Bacana demais Aqui na nossa galeria Nós estamos aqui Com esse grande cantor Na homenagem Aqueles cantores que deixaram saudade Bezeza da Silva Esse não pode faltar Esse é o primeiro rapper Do mundo Do Brasil Do Brasil É, o cara Tá louco Dauan Ferreira É nosso amigo mesmo Bita Gonçalves É o cara Dos carrinhos aí Dos carrinhos bacanas Dos carrinhos De Miniaturas De Tipo de som Aqueles bacanas Na paredão Isso aí Boa noite aí João Costa Estamos juntos É, nós aí É, pessoal Eu tô falando Já pra desse começo aí Que essa aqui Vai ser uma das Últimas lives aí Acho que vai ser Dessa semana Dessa mês Sei lá Porque eu tô dando Um tempo aí, viu O pessoal tá esquecendo De ir no canal Vem no Facebook Esquece de ir no canal Aí depois ainda fica falando Ah, só tinha Você só fez a live Não fez os outros Blues Os Blues já estão lá Há mais de Tem o Blues lá Há mais de Quase de um mês Lá E as pessoas Não vão lá É, só via a live Você falou que ia fazer O ano Só fez a live Não fez mais nada Tá lá o resumão Há 15 Há 15 dias E o E o Busão É, o Busão Oficial Há mais de um mês É, quase um mês Lá Então é Tem que ir no canal Né, pessoal Escreve lá Nome do cantor Bus Top Show O interesseiro É, o interessado É você Que é o Isso aí Só perjudica Porque não vai no canal Não pode nem ter direito A carreta Ah, você só faz a live Eu comecei a fazer live Agora, pessoal Você vai lá Todo cantor Todo pedido Todo pedido A maioria É, todos os pedidos Tem o O vídeo do ônibus Oficial Além da live Né, aqui A partir dos 15 De um mês pra cá Além do Da live Tem o ônibus Oficial Indo de uma cidade A outra E tem o resumão Que é todas as fotos Que eu faço Com mais uma música Do cantor E se der mil Visualizações No vídeo Oficial Que é de uma cidade A outra Que é o vídeo Divulgação Que eu faço É, se der mil Visualizações Vai ter a sua carreta Top Show ainda Com mais um resumão Então se transforma Em quase seis vídeos Divulgação E o camarada Tem a manha De me falar Que eu não fiz Ah, dá licença Acabei de postar No Facebook O resumão Que tá lá Quase 15 dias E o ônibus Que tá quase um mês É isso aí Não dá, né Assim não dá Assim não vai Então aí tem que dar Um tempinho mesmo Dar uma parada O povo não quer ir Lá no canal O Facebook é legal A gente troca uma ideia Aqui Faz aqui Dá mil Milhares de visualizações Mas o importante É o canal Se o canal Não tem escrito Não tem visualizações O canal morre É isso aí E o canal já tem Cinco anos, pessoal Então vamos lá, né É isso aí Tamo junto, Vitor Fábio Alves Medeiro Tamo junto Esmeraldo Ferreira Também está aí É isso aí Bora lá José Silva É isso aí Um abraço aí Do Fábio Alves Medeiro Eu não sei Qual que você pediu Fábio Alves Depois você me fala Porque é o seguinte Se eu não me engano Você fez um pedido aí Não sei se o seu Vai ser o último A fazer, hein Eu estou parando De fazer Se eu não me engano Se você foi o cara Que fez ontem Que vai falar Com o nosso amigo O Dauan Eu acho que vai ser O último Porque a minha palavra É... Minha palavra É... Vale muito, viu Quando eu falo Que eu vou fazer Eu vou fazer Deve ser o último Na hora que eu decidi É não fazer mais Você estava acabando De pedir Se eu não me engano, viu Vou dar uma olhadinha depois Então será o último E a última live Vamos ver depois lá Se você tem o material Sidney Santos Já tem ônibus aqui também É isso aí É isso aí Manda um abraço aí Para Cândido Salles Na Bahia Do Esmeraldo Ferreira Do pessoal lá do... Como é que chama lá A banda lá mesmo Sacalito lá É isso aí É muito legal lá Aquela... Muito boa lá Já está no canal A live já está Vai entrar em breve Os vídeos oficiais E também O resumão, viu pessoal E se der mil visualizações Vai ter a carreta oficial Também bacana Neide Teles Está aí também Boa noite, Neide Beleza Tamo junto aí A Neide é de Iassu Iassu aonde que é? Iassu é Bahia? Iassu não sei de onde é Me diz aí, Neide A gente manda um alô Legal mesmo Gilson Gerson Chegou Branco Carvalho Tamo junto sempre Nicola Santos É nossos amigos Então é isso aí, pessoal O último pedido Que foi ontem Quase meia-noite Esse meu amigo Que está por aqui Ele nem mandou ainda O material Mas quando eu falei Que ia fazer Eu faço o último, né Porque eu vou dar um tempo aí Porque Ah, me deixou Não adianta Eu tento explicar Explico, explico O povo não entende Me deixou na mão Vamos colocar mais uma música Para animar o negócio aqui Bora lá Isso aí Solta o bicho aí Mais uma música J. Nascimento Bora lá Eu te avisei Que não ia ser fácil Você se afastar de mim Saudade e machuca Meu peito me faz delirar E hoje faz um ano e um mês Que eu não te vi Vou te encontrar então Eu te avisei Que não ia ser fácil Você se afastar de mim Saudade e machuca Meu peito me faz delirar E hoje faz um ano e um mês Que eu não te vi Vou te encontrar então Escreve aí Que o trem parte onze horas Escreve aí Você ainda vai voltar pra mim Escreve aí Eu já estou voltando Saudade não tem fim Escreve aí Que o trem parte onze horas Escreve aí Você ainda vai voltar pra mim Escreve aí Eu já estou voltando Saudade não tem fim A roça Gravando tudo parceiro Até gravações A roça Eu te avisei Que não ia ser fácil Você se afastar de mim Saudade e machuca Meu peito me faz delirar E hoje faz um ano e um mês Que eu não te vi Vou te encontrar então Eu te avisei Que não ia ser fácil Você se afastar de mim Saudade e machuca Meu peito me faz delirar E hoje faz um ano e um mês Que eu não te vi Vou te encontrar então Escreve aí Que o trem parte onze horas Escreve aí Você ainda vai voltar pra mim Escreve aí Eu já estou voltando Saudade não tem fim Escreve aí Que o trem parte onze horas Escreve aí Você ainda vai voltar pra mim Escreve aí Eu já estou voltando Saudade não tem fim E essa é pra galera apaixonada Toma todas ao vivo J. Nascimento pra você J. Nascimento pra você É show pessoal É J. Nascimento Manda um abraço pra Virgínia Lully Manda um abraço pra mim O nosso amigo Fábio Mesquita Que é lá do Maranhão Também O Dauan Que tá aqui também Ferreira aí Que tá sempre dando uma nova força Pra nós aí Mandando cantores do Maranhão Muito bom lá José Everaldo Que pediu isso aqui Esse vídeo aqui Bacana demais Tamo junto aí Virgínia Lully Sete Lagoas Abraço O Wesley Silva Também está aqui A Rosimar Silva Bacana também Show de bola aí Vamos colocar a saideira Pessoal Que hoje A nossa live Vai ser um pouquinho Mais curta Beleza Que dá pra fazer Daqui a pouco O bonde dos Freibóis Beleza Daqui a pouco Nós voltamos Com mais uma Vou colocar mais uma música Aqui Bacana Pra vocês dão uma olhadinha Bacana Depois o vídeo Está no canal Pessoal Simbora De vaca e rocha Viu E é a volta do momento Pra você se apaixonar Com a gente Jota na cimenta Ao vivo Eu sou vaqueiro Vaidoso Eu sou vaqueiro Sonhador E sonho com Caborena Que foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro Vaidoso Eu sou vaqueiro Sonhador E na garupa Do cavalo Eu vou levando Meu amor O meu patrão Meu cavalo Já tá de peito Rasgado De campo Correndo Vado Estou sempre apaixonado Mas eu levo Essa morena É na garupa Do cavalo Mas eu levo Essa morena É na garupa Do cavalo O meu cavalo Só morreu Porque o boi Soltou Quando eu abri A porteira No mato Ele entrou Mas eu levo Essa morena Que foi meu primeiro amor Mas eu levo Essa morena Que foi meu primeiro amor Eu pedi pro fazendeiro Pra casar com sua filha Ele disse A minha filha Só casa com o engenheiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora Eu disse Tô indo já Sou vaqueiro Só pra tudo Só não pude estudar Porque o senhor não deixou Mas sua filha Eu vou levar Porque o senhor Não deixou Mas sua filha Eu vou levar Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E sonho com minha morena Que foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador Na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor O meu patrão O meu patrão O meu cavalo Já tá de peito rasgado De tanto correr no mato Estou sempre apaixonado Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas o cavalo só morreu Porque o boi soltou Quando abri a porteira No mato Ele entrou Mas eu levo essa morena Que é meu primeiro amor Que é meu primeiro amor Mas eu levo essa morena Que é meu primeiro amor Eu pedi pro fazendeiro Bacana, pessoal É o nosso cantor aqui É o Jota Nascimento Canta muito Muito boa mesmo O repertório aí Isso aí Estamos aqui no Rio de Janeiro O tempo tá meio dubladão aqui Mas eles são de Salvador E o vídeo foi feito Lá em Salvador Até feira de Santana É isso aí É só vocês aguardarem aí Que vai estar o vídeo Lá no nosso canal também Viu? É isso aí Essa live vai estar no canal Há pouco tempo Daqui a dois dias Estará lá Agora o vídeo É só dia 20 28 Beleza? Então vou deixar O link do nosso canal aí Quem puder se inscrever E comentar E tá sempre E marquem no sininho Tem um sininho aí Lá do lado Escrever-se E você marcando ali Você vai receber Todas as As divulgações Que eu faço No vídeo Lá no seu celular aí Pra aparecer Opa, chegou mais um vídeo Opa, chegou mais outro Opa, chegou mais outro Eu coloco seis vídeos por dia Isso aí Vamos dar um abraço aqui também Pra Rosimar Silva Opa, Rosimar Beleza Eva Bueno Também está aqui Ariel Fernandes Tamo junto Célia Tokarski Tamo junto, hein Isso aí Pessoal Saideira Colocar mais um aqui Mais uma música É pra gente terminar Isso aqui Entra fazer a última live De hoje Que será o bonde Dos playboys Pedido do meu amigo RDB Mix Hoje é quem pediu Isso aqui Foi o irmão Do Jota Nascimento Segundo, né Eu não tenho Muitas informações É... José Everaldo Beleza? Está aqui na live Com a gente aí Seu José Borges Está aí também Um abraço aí Seu José Borges Também Tem ônibus aqui Traz muitos amigos Aí também Aqui pra nossa Nossas lives Aqui pro nosso canal Também Isso aí Tamo junto José Borges Vamos colocar Saideira A última música Aqui Dessa live Daqui a pouco Faremos outra Do bonde dos playboys Volto já Tchurro É o vivo Ah nós vamos agora O Vaque Rocha Pra você Jota Nascimento Eu tô na vida De solteiro E já larguei A de casa Hoje eu sou Vaqueiro de Mandela Toda a vida De solteiro Já larguei A de casado Hoje eu sou Vaqueiro Desmantelado É só tangendo Gado É só tangendo Gado Levando as vaqueirinhas Pra fazer amor Do carro É só tangendo Gado É só tangendo Gado Levando as vaqueirinhas Pra fazer amor Do carro Começou a vaquejar Toma disputa Acirrar Gado Carvalho Vaqueiro Vaqueiro Cavalicar Até a mulherada Entra na competição Pra ver quem derruba boi Pra ganhar meu coração Começou a vaquejada Uma disputa Acirrada Canto Cavalho Vaqueiro Vaqueiro Cavalicar E até a mulherada Entra na competição Pra ver quem derruba Boi Pra ganhar teu coração É só tangendo É só tangendo É só tangendo Gado Levando as vaqueirinhas Pra fazer amor Do carro É só tangendo Gado É só tangendo Gado Levando a moreninha Pra fazer amor Eu tô na vida de solteiro Já larguei Já larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro Cavalicar Cavalicar E até a mulherada Entra na competição Pra ver quem derruba Boi Pra ganhar seu coração É só tangendo É só tangendo Gado É só tangendo Gado Levando as vaqueirinhas Pra fazer amor Do carro É só tangendo Gado É só tangendo Gado Levando as moreninha Pra fazer amor Do carro Isso aí pessoal Valeu Bacana Tamo junto aí Com Jota Nascimento Pedido de José Everaldo Que pediu Pessoal lá da Bahia Tamo junto Arthur de Formosa Arthur Ronaldo Arthur Ronald Vazquez Ele é lá de Formosa Goiás Abraço pra Goiás aí Todo mundo de Formosa lá Tô sempre fazendo Os vídeos aqui No nosso simulador Saindo de Goiás De Formosa Vindo pra Ali pro lado De Brasília Isso aí No nosso simulador Né pessoal Isso aí Tem muitas bandas Daqueles lados lá Muitos cantores Goiás lá Muitas duplas sertanejas Né Aqui a gente faz pouco sertanejo Né pessoal Sertanejo não é muito ligado O ônibus não É mais ligado Assim De simulação né É mais ligado O pessoal Do Arrocha Dando a pisadinha Isso aí Beleza pessoal Nós ficamos por aqui Um abraço aí Pra todo mundo aí Que nos acompanhou até agora E o vídeo Oficial vai estar no canal Em breve Dia 28 ou 29 Está lá Essa live Estará Depois da manhã Dia 21 No nosso canal também Muito obrigado a todos Pequeno